No vídeo de hoje nós vamos perguntar algumas coisas para a inteligência artificial e ver do que ela realmente é capaz. É o seguinte, tem uma inteligência artificial aqui na internet que simplesmente cria uma imagem do que você quiser. Então você pode simplesmente mandar ela criar uma imagem aleatória e ela cria pra você. É mais ou menos assim que funciona. Primeiro a gente tem que escrever esse comando e aqui dentro agora a gente escreve o que a gente quer que ela crie. Por exemplo isso, um urso de pelúcia gigante destruindo uma cidade. Vamos dar um enter e deixa a inteligência artificial criar pra gente. Ó, começou a criar, tá vendo? Tá falando aqui ó, 0% criado e aí já tá criando ó, 31%, 62%, 93%. Olha aí rapaziada, olha que da hora as imagens que ela criou. Simplesmente um urso de pelúcia destruindo uma cidade. Mano, juro, se eu tivesse tentado fazer isso no Photoshop eu não ia conseguir, tá ligado? É bizarro o poder que essa ferramenta tem. Vamos tentar criar uma coisa mais aleatória. Uma melancia com dentes correndo atrás de uma abelha gigante. Bora ver como é que ela vai sair agora. Ó, 0% criado, 31% criado e já dá pra ver que ela tá criando um negócio meio bagunçado aqui. E beleza, esse é o resultado. Aqui ele criou uma melancia meio com dente que não é dente e uma abelha do lado que tá meio colada na melancia. Aqui ele criou uma melancia com asas de abelha correndo atrás de uma abelha que não tem asa. Aqui ele criou uma melancia com uma abelha misturada e dente e asas de abelha e patas de abelha. E aqui a mesma coisa, só que essa aqui ficou da hora, mano, olha isso. Uma abelha com boca de melancia e dentes de sei lá o que. Isso aqui não é dente de abelha e nem de melancia, tá ligado? Mano, muito doido, muito doido. Eu quero desafiar um pouquinho mais essa inteligência artificial, entendeu? Olha só o que eu vou criar agora. Um Papai Noel comendo ovo de Páscoa escondido do coelho da Páscoa. Será que ela vai saber criar isso, mano? Inclusive, vou colocar uma outra coisa aqui, ó. Aspect 16 por 9. Isso é simplesmente pra imagem ficar no formato do vídeo que vocês estão vendo mesmo, entendeu? Bora dar um enter e bora ver o que ele vai criar aqui pra gente. Ó, já apareceu alguma coisa aqui. 0% criado. O interessante é que ele vai criando meio que aos poucos, tá vendo? Já dá pra ver que tem um coelho, um Papai Noel com ovo de Páscoa. Olha só, não é bem o que eu quis dizer no texto, mas eu acho que vai ficar um resultado legal, mano. E aí está a nossa imagem. Olha só, um Papai Noel com ovo de Páscoa e um coelho do lado. Aqui tem um Papai Noel com ovo de Páscoa também já aberto. E aqui é um coelho, mas sei lá, um coelho meio esquisito, não tá normal. Aqui é a mesma coisa, o Papai Noel com o coelho. O coelho aqui que, na verdade, tem um pé de pato. E esse aqui também, que eu acho que é um dos mais legais, mano. Que é o Papai Noel segurando um ovo e o coelho também segurando o ovo, tá ligado? Ovo de Páscoa. Mano, o que vocês acham que eu escrevo aqui agora, mano? Sério, sério. Eu vou postar um story agora no meu Instagram pedindo a ajuda de vocês sobre o que eu escrevo aqui na minha inteligência artificial. Vou postar agora. Entra lá no meu Instagram e me ajuda lá, mano. Comenta lá o que vocês querem que eu pesquise aqui agora. Vamos continuar esse vídeo. Meia hora depois... Rapaziada, acabei de receber uma ideia aqui no meu Instagram. É basicamente um tubarão com óculos de sol andando de bicicleta. Mano, o inscrito que me deu essa ideia... Sério, eu não sei o que ele tinha na cabeça, tá ligado? Que ele tava pensando na hora. Mas é muito legal essa ideia, é muito legal. Vamos lá, vamos ver se ele vai conseguir criar essa ideia pra gente. Opa, já criou alguma coisa aqui, ó. Zero por cento e já tem umas coisas azuis aqui parecendo o oceano. Opa, opa, trinta e um por cento. Eu já consigo ver tubarão. Sessenta e dois por cento. Eu acho que tá ficando legal. Noventa e três por cento. E foi, mano. Olha esse resultado. Mano, ele criou perfeitamente um tubarão com óculos de sol andando de bicicleta. Eu só queria entender o que é isso aqui, mano. É uma pata? É uma perna de um tubarão? E isso aqui? É uma perna só que tá pedalando? Olha isso, mano. Um braço totalmente musculoso andando e com um jato de água saindo por cima como se fosse uma baleia. É, eu dei uma informação aleatória pra ele. Ele criou de forma aleatória. Mas eu achei muito da hora o resultado. Isso é muito da hora. Mano, dá pra criar imagem de perfil aqui pra rede social, tá ligado? Dá pra você criar um banner pro seu canal no YouTube. Mas assim, claro que a gente tem que valorizar também o trabalho das pessoas, né? De designers que estão aí, que fazem um trabalho às vezes muito melhor do que esse e fazem exatamente do jeito que você quer. Mas vamos continuar perguntando coisas aleatórias aqui pra inteligência artificial. Cara, eu tô muito curioso pra saber o que a inteligência artificial vai mostrar se eu perguntar como será o fim do mundo. Porque assim, todo mundo imagina como que deve ser. Sei lá, uma chuva de meteoros. Ou então o planeta Terra simplesmente colapsando, tá ligado? Ou sei lá, alienígenas invadindo a Terra. Mas mano, será que se eu perguntar a inteligência artificial, ela vai ter uma resposta bem mais certa do que pode ser? Vamos ver isso agora. Vamos lá? Dessa vez eu vou escrever só fim do mundo. Porque não é uma pergunta, né? Como será o fim do mundo? A inteligência artificial não te responde. Ela simplesmente cria o que você pediu pra ela criar. Vamos ver o que ela vai criar agora. Bora lá. Já mandei ela criar, coloquei pra ser realista, detalhado e no formato certo, né? Rapaziada, é o seguinte. O que aconteceu aqui agora foi uma coisa bizarra. Depois de perguntar pra inteligência artificial como vai ser o fim do mundo, ela me respondeu com quatro formas diferentes. E a primeira foi basicamente essa aí que vocês estão vendo na tela agora. Olha que bizarro. Meio que é como se tivesse uma grande tempestade, uma revolução natural na Terra e tivesse destruindo totalmente as nossas cidades, tá ligado? Essa imagem é bem bizarra, mas não foi a pior ainda. Essa aí é ainda pior. É como se simplesmente a Lua, que é o nosso satélite natural, tivesse simplesmente se colidido com a Terra, tá ligado? Como se na verdade ela fosse colidir com a Terra em um futuro próximo. Ou futuro distante, não sei. Aqui não fala o tempo. Mas é bem bizarro, mano. Imagina se simplesmente o fim do mundo fosse assim, tá ligado? A Lua simplesmente caindo na Terra. Mano, isso ia ser bizarro. Bizarro! Mas calma que ainda tem mais. Eu acho que as duas últimas imagens chegam a ser piores ainda. Essa é a terceira imagem. Olha isso, mano. É basicamente uma nave alienígena que soltou uns bichos alienígenas na Terra e tipo, meio que parece que a Terra já está destruída, já aconteceu um monte de coisa. Tem um monte de nave, inclusive, abatida, como se realmente a gente tivesse realmente conseguido fazer alguma coisa pra evitar que isso acontecesse, mas não deu muito certo. E você vê que embaixo da nave alienígena tem três, três pontinhos aqui, tá vendo? Como se fossem três pessoas. Eu não sei se isso são três alienígenas ou se isso são três pessoas, seres humanos que foram, sei lá, abduzidos pela nave alienígena, tá ligado? E meio que a nave tem como se fosse uns dentinhos, como se fosse, tipo assim, a nave não tivesse alienígena dentro. Como se, na verdade, o alienígena fosse a nave. É bizarro, é bizarro. Mas ainda tem uma outra, que é a terceira imagem. Essa é a última imagem. Mano, é a mesma coisa. É simplesmente uma cidade sendo toda destruída pela nave alienígena e tipo, sei lá, algumas outras naves em cima também, descendo e tudo mais. Ou seja, uma das formas foi uma tempestade gigantesca. A outra forma foi a lua se colidindo com a Terra, meio que caindo na Terra mesmo. A terceira foi uma nave alienígena invadindo o planeta. E a quarta foi uma nave alienígena de novo. Ou seja, a inteligência artificial meio que acha que tem mais chance de uma nave alienígena invadir a Terra e acabar com tudo do que realmente uma causa natural. Isso é bizarro. Isso é bizarro de se pensar. Mas, mano, sério. As imagens são chocantes. E olha o pior. De novo, quatro alienígenas embaixo da nave. Ou alienígenas ou seres humanos. Mas, da mesma forma como aquela outra imagem, a última que a gente viu, tem quatro pessoas embaixo da nave, mano. Isso é muito estranho, velho. Por que a inteligência artificial sempre coloca quatro pessoas embaixo da nave? Ou quatro alienígenas, né? Isso é bem bizarro. Bem bizarro mesmo. Mas eu vou tentar descobrir o que a inteligência artificial quis dizer. Se você quer que eu continue perguntando para a inteligência artificial, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Se você quer que eu continue perguntando para a inteligência artificial, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal.